Fala rapaziada do canal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, não vai ser sobre trabalho, não vai ser sobre dinheiro, vai ser mostrando o que o trabalho e o dinheiro ele proporciona, porque que eu trabalho tanto, então acompanha o vídeo de hoje comigo, vai ficar imperdível, bora! E a piscina aqui é quente, rapaziada! Deve estar uns 10 graus de temperatura aqui, 15 graus, mais né? Hoje eu tô aqui em Olímpia, rapaziada, no parque Tema da Laranjeira, e o que acontece é o seguinte, a pessoa me fala, trabalhar pra quê? Trabalhar pra isso aqui, já recebi muitos tipos de perguntas, você trabalha, trabalha, trabalha e não curte a vida não, porque pra elas curtir a vida, é sair final de semana, todo final de semana, ficar sem dinheiro, ir pra balada, beber o uísque, não que essas coisas, elas sejam erradas, dá pra fazer, só que se isso se torna a rotina no salário da frequência, seu financeiro é abalado, sua saúde é abalado, você tem que trabalhar pra curtir, mas curtir de verdade, tem um momento de qualidade como esse aqui, hoje eu tô aqui totalmente longe de São Paulo, porque eu vi na previsão que iria fazer frio lá, e aproveitei pra vir pra cá, e aqui é calor, tudo bem que hoje tá tanto calor, né? Mas longe, deve estar um pouco mais, a gente vem, curte a vida, conhece pessoas, culturas, lugares diferentes, nunca vi piscinas aquecidas como essa aqui, muito top! Maia, derrubou o pé da neném? Que isso aí, Maia? Hein, Maia? Enterraram sua perna, meu? Olha aqui, ó, putitinho. Enterraram a perna da neném? E agora? O que você quer que eu faça? Quer que te salve? Ai, caramba! Hoje é dia de ir nesse daqui, ó. Esse daqui é o loop, ó. Essa aqui é a cápsula, senta aqui dentro dela, rapaziada. E você cai porque ela abre o chão, você fica sem chão e você vai até lá embaixo. Não, e fora que você dá um loop, ó, fora que você dá um loop aqui que você nem percebe, ó. Os caras falam, 360 que nem percebe. E aqui tem os outros brinquedos, é grande, hein? Não, e eu tô com cacau. É até zoológico, ó. É. E aí E o merecimento está lá em cima, hein? Não é maldito. Ah, é parecido. Tá gravando. Me falaram, ah, você trabalha demais, você não tira o lazer, você não tira a curtição. Só que eu não quero qualquer curtição. Eu não quero qualquer lazer. Eu não quero só ir pra balada. Eu não quero só beber final de semana. Se for pra ter um lazer mesmo, é um lazer de qualidade. Nós não joga pra brincar, nós não joga pra empatar, nós joga pra ganhar, mano. É isso aqui, ó. É maldito. Olha o tamanho daquele tobogã, rapaziada. Dá medo, causa insegurança, te tira da acomodação. Eu não fui ainda porque ele é muito alto. Só que é a fila que tá pra ir, ó. Pequenininha. Justamente porque ele causa medo de tira da zona de conforto, da acomodação. Agora se você parar pra ver os brinquedos mais seguros, mais tranquilos, mas na média, a fila é absurda. E na vida é assim também. Quando você for fazer o que é mais difícil, a fila é menor. Quando você for fazer o simples, o que é fácil de fazer, a fila vai ser muito maior. Porque todo mundo quer o simples, mas ninguém quer sair das zonas de conforto. Não é Maldivas, não é Maldivas. Fiquem em paz. E aí